Pessoal, dá uma olhada no que aconteceu aqui, essa galinha que estava chocando alguns ovos, ovos de garnizé, aí tinha ovos marrons e ovos azuis, aí eu vim ver aqui o resultado, como vocês podem ver, tem vários pintinhos que nasceram ali, e eu olhei esse ovo aqui e achei estranho, falei, mas o que aconteceu? E olha só, um fato inusitado e triste ao mesmo tempo, o pintinho desse ovo azul nasceu, aí quebrou em duas metades o ovo, e esse ovo acabou vestindo em cima de um ovo marrom, e olha só o que aconteceu, ele vestiu aqui em cima do ovo marrom, esse pintinho do ovo marrom ele tinha feito todo o trabalho dele, ele tinha quebrado tudo, quebrado toda a casca do ovo aqui ao redor, era só agora ele empurrar a tampinha, e nascer, mas infelizmente esse ovo azul acabou encaixando aqui em cima, travou essa tampinha aqui do ovo marrom, e o pintinho acabou morrendo aqui dentro, porque provavelmente ficou muito tempo ali fechado, se esforçou muito, e aí ele, eu não estou vendo o movimento lá dentro, então provavelmente ele morreu, eu nunca tinha visto acontecer isso, deixa eu tentar abrir aqui, é, se ele estivesse vivo, provavelmente ele ia estar se mexendo, vocês podem ver aqui o biquinho dele, olha aqui o biquinho dele, ele está durinho, ele morreu, ele fez todo o trabalho dele de cortar aqui em volta, na hora dele nascer, esse ovo deve ter encaixado em cima, e ele morreu, são coisas que acontecem, eu nunca tinha visto acontecer isso, uma coincidência de encaixar certinho aqui também e tal, mas fazer o que? O que importa é que os outros ali estão saudáveis, estão espertinhos, e é isso aí pessoal, um grande abraço a todos! Tchau, tchau!